Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing de Senhor dos Anéis aqui no Diário Planinauta. Se essa é a primeira vez que você está chegando no canal, seja muito bem-vindo, um grande prazer. Meu nome é Thiago e o nosso grande parceiro, nossa grande parceira, Epic Game, né, maior loja de card games desse Brasil, review, mandou os quatro bundles, né, os quatro panoramas aqui de Senhor dos Anéis, pra eu poder fazer esse unboxing pra vocês com review. Então, se vocês quiserem conhecer o site da Epic, eu sei que a maioria de vocês já assiste o canal e já conhece o site da Epic, mas pra quem não conhece, o link tá na descrição, e se vocês quiserem comprar esses produtos, vocês podem dar uma olhadinha no site da Epic, tem que correr, porque esse material de Senhor dos Anéis vai acabar rápido, não é um material ilimitado, se de repente na data de lançamento já nem tem a mais, então é isso. Não sei se vai ter uma segunda rodagem aí, reprintagem desse material, espero que sim, porque, pô, Senhor dos Anéis foi um grande sucesso, né, lá no meio do ano, acho que foi uma das coleções que mais vendeu na história do Magic, se não há que mais vendeu. Então a gente sabe que tem muitos jogadores que amam Magic e amam o Senhor dos Anéis, mas tem muitas pessoas que amam o Senhor dos Anéis e compraram o Magic só pra colecionar, colecionismo, tá, compraram cartas de seus anéis só pra colecionismo, então tem que correr. Se vocês quiserem comprar cartas avulsas de Magic lá no site da Epic, vocês utilizem aí, ó, vou ficar dica aqui, tá, utilizem o cupom PLANINALTA, não esqueçam de utilizar o cupom PLANINALTA, porque na compra de cards avulsos de Magic, vocês ganham 5% de desconto com o cupom PLANINALTA, beleza? Serve na epicgame.com.br e na epicgamesantos.com.br também, tá? Então, jabazinho feito aqui, apresentações feitas, cara, esse é um produto que é um dos produtos que eu mais estava aguardando, saiu agora no começo de novembro, são 4 quadros desse, né, são cartas novas de Magic, né, cartas que estão focadas no formato Commander e que assim, eu diria que 90% dessas cartas são cartas muito legais e muito boas. Eu já abri dois desses quadros aqui no canal, do Aragorn e do Witch King, né, e agora eu vou abrir do Gandalf e o próximo vai ser da Galadriel. Talvez, dependendo da data que você estiver assistindo isso aqui, todos os 4 já estejam no ar. Então, dá uma olhadinha depois. No final desse vídeo vai ter a playlist de Senhor dos Anéis. Então, se você por acaso perdeu algum conteúdo de Senhor dos Anéis aqui no canal, seja gameplay com os Commanders, seja análise, review, unboxing de vários produtos, tem aqui no canal, dá uma olhada na lista depois, beleza? Então, sem mais delongas, ó, começando por essa caixa. Cara, essa caixa tem cheiro de raspadinha, mano, não sei se vocês têm idade pra saber, eu nem sei se existe ainda raspadinha, mas engraçado, né, a primeira coisa que eu prestei atenção quando chego aqui em casa, as caixas, elas têm cheiro de raspadinha. Do lado vem esse detalhe, né, detalhe em dourado, foil, essas caixas brilham, tá vendo? E aí nós temos esse panorama com seis cartas e três boosters avulsos aqui, três, sete boosters, que eu também vou abrir aqui pra vocês, pra gente dar uma olhadinha, ver se a gente dá uma sorte de abrir alguma carta boa. Por enquanto, nos outros boosters que eu abri, ainda não foi tão bom. Então, ainda tô na expectativa de abrir um grande conteúdo, né, além, obviamente, das cartas que a gente já sabe que vêm, que são cartas boas, cartas legais, obviamente, cara, imagina se a gente abriu um workball master, que tá muito caro, ou o próprio anel, né, que também tá caro. E aí nós temos aqui, ó, esse aqui é o display, tá, galera? É um papel, é um papelão, que vem a arte aqui, né, o Gandalf dando, sei lá, um leigan ali pra... E o Yu Hakusho vai ter o live action na Netflix em breve. E aí a gente tem aqui a homenagem do Gandalf dando um leigan ali no... E um dos bichos ali do... É o Witch King, ou será que... Eu acho que é ele mesmo, né, o Witch King ali? Acho que sim. E aí é isso, né, na batalha aqui, bem legal, tem um contraste bem legal, né, de luz e sombra, bacana. É feito pelo Matt Stewart, né, e aqui nós temos a parte onde é pra gente encaixar ou as artes, né, eu já vou dar uma destacada aqui, ó, pegar o detalhe aqui pra vocês, ó, tá vendo? Elas não abrem muito não, só um pouquinho, mas elas meio que vêm presas. Aí eu estraguei o bagulho, né? Aí parabéns, né, Tiago? Ela vem meio que presa, aí você puxa um pouquinho assim. Assim, você que tá aí em casa vai puxar com mais cuidado do que eu pra não destrambelhar o bagulho igual eu fiz aqui agora, né? Enfim. E aqui tem uma arte aqui pra você destacar e outra também. Não sei muito pra que serve isso, às vezes faz isso em vários produtos. E outra caixinha destacável, onde essa aqui vai vir todos os boosters, né? São três boosters de coleção, não confundam com booster de colecionador, que é outra coisa. Três boosters de coleção e dois boosters ou, né, pacotes, né, onde vêm as cartas que a gente sabe já quais são. Essas são as cartas de arte, ó, Lord of the Rings Tales of Middle-Earth Art Series. A gente vê que tem uma numeração aqui, tá vendo? Porque cada uma delas, começando pelo primeiro bando, vai ter seis artes, então o total são 24. E a gente tem aqui, ó, cada uma delas vai formar o seu panorama. Vou montar aqui rapidinho pra vocês darem uma olhada, ó. Coloca aqui o primeiro, tá vendo? E aí, vamos montando com calma. Vamos ver se eu vou ficando cada vez mais craque nisso. O primeiro foi uma tortura pra montar, né, demorei acho que uns dez minutos pra montar esse negócio aqui. O segundo já foi mais fácil. Tô achando que esse terceiro aqui, ó, ó, já dominei legal, hein. Não vou mentir pra você, não. Tô achando que eu já dominei legal, ó. Gandalfzinho aqui. Eu não vou montar perfeitamente, porque eu quero só ilustrar pra vocês como é que fica, né. Óbvio que você pode tentar encaixar melhor, ó, né, perfeitamente aqui coladinho pra não ficar esses espaços, dá. Eles não vão ficar perfeitos não, tá, galera? Mas vão ficar assim, ó, tá vendo? E aí vão ficar um pouquinho, assim, com espaço aqui em cima. Você pode, de repente, colocar uma colinha, um adesivinho, até um, enfim, uma fita, né, dupla face pra ficar bonito ali. E aí, cara, você tem um displayzinho, assim, legal. Isso aqui vale tanto pras cartas de arte, que são essas, quanto pra as cartas, é, que vem no pacote. É o que eu falei. Se você é só um colecionador ou uma colecionadora, eu acho que fica legal as cartas aqui, tá? Se você é jogador e aí vai querer utilizar, e, pô, vamos ser sinceros, né? Cara, são cartas muito legais. Dá muita vontade de usar, então, assim, é... Provavelmente, se você for jogador ou jogadora, você vai querer usar. Você deixa as cartas de arte e usa essas daqui no seu deck, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nas cartas que vêm nesse panorama. O Loren's Searing Light. Custo 4, uma mágica instantânea. Cada oponente exila uma criatura com o maior poder entre as criaturas que ele controla. E aí você tem o Spell Mastery. Se tiver dois ou mais instantâneas ou feitiços no seu cemitério, ela causa dano a cada oponente igual ao poder da criatura exilada. Bem legal. Custo 4, instantânea. Bem ok. Sorcerer's Squall. Custo 6. Custo 9, na verdade. 6 qualquer e 3 azuis. Ela tem Delve. Então, cada carta que você exila do seu cemitério enquanto conjura ela, né? Pode pagar por 1. Então você pode exilar 6 cartas do cemitério e pagar só 3 azuis. E aí o oponente alvo, Mila, 9 cartas. E aí você pode conjurar a mágica instantânea ou feitiço do cemitério daquele jogador sem pagar o custo de mana. Se aquela mágica fosse colocada no cemitério, ao invés disso, exila. Uma carta ok, tá? Na verdade, as duas cartas são bem ok, tá? Comparativamente, assim, com os outros dois bundles que eu abri, pelo menos, acho que estão no nível um pouco abaixo. Ramas Echo, Ancient Shield. Custo 4. Artefato lendário. Toda vez que você conjura a sua segunda mágica, a cada turno você compra uma carta. E aí cria uma barreira 0-3 com o defensor. No começo do combate seu turno, as criaturas que você controlar com o defensor ganham exaltado até o final do turno. Toda vez que você ataca com uma criatura sozinha, ela ganha mais ou mais um pra cada instância de exaltado entre as criaturas que você controla. Então, basicamente, você vai montar uma defesa e vai ficar batendo com um bicho só. E aí esse um bicho seu vai ganhar mais ou mais um várias vezes por cada barreira que você tiver. Também não é um bagulho que me anima tanto, tá? Co-Reduce Resolve, custo 3, instantânea. Até uma criatura alvo que você controla ganha proteção contra cada um de seus oponentes até o final do turno. Você compra uma carta. E ele tem Faithful Hour. Se você tem 5 menos de vida, você não pode perder vida esse turno. Você não pode perder o jogo esse turno. E seus oponentes não podem vencer o jogo esse turno. Cara, até uma criatura que você controla ganha proteção, né? É legal, mas eu acho que esse Faithful Hour é mais legal ainda, né? Se você tem 5 menos de vida, você meio que cancela algum ataque letal, alguma coisa desse tipo. É uma carta interessante. Eu acho que ela é uma carta muito situacional. Não acho que ela é uma carta que eu colocaria em qualquer deck. Mas eu também não acho que seja uma carta de se jogar fora. Não acho uma carta ruim. Eu acho que é uma carta, inclusive, que tem potencial de jogar em decks competitivos de Commander, tá? Se você é jogador ou jogadora de CEDH, de Commander Competitivo, deixa nos comentários aí. Me diz o que vocês acham dessa cartinha. Se ela tem chance de ver luz aí no formato, beleza? Aí nós chegamos a ele. O cara, né? Gandalfinho do Fogo Secreto. Custo 4, uma qualquer. Uma azul, uma vermelha e uma branca. Um Avatar Wizard, né? 3, 4. Toda vez que você conjura uma magia instantânea ou feitiço da sua mão durante o turno de um oponente, você exila aquela carta com 3 marcadores de tempo nela, ao invés de colocar no cemitério. E aí, se a carta exilada não tiver a suspender, ela ganha a suspender. Então, basicamente, né? Você vai querer jogar no turno dos seus oponentes, e aí aquela mágica que você fizer vai resolver duas vezes. É uma carta muito específica, gente. Essa carta, ela cai bem em decks Jeskai, que trabalham com suspender. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí, ó. Galera de Doctor Who, quem é fã de Doctor Who, ou quem não é fã de Doctor Who, mas se interessou pelo deck Time Wimely, tá? Time Wimely, se eu não me engano. Que é o deck Jeskai de Doctor Who. É um deck que trabalha muito com suspender, e é um deck muito bom, tá? Esse cara é um cara que cai bem nesse deck, ou é um comandante bom pra decks focados nesse sentido. Não acho que ele seja um comandante melhor do que o Doctor desse Time Wimely, tá? Honestamente, achei bem ok. Não vou dizer que é Mediocre, mas eu acho bem ok. Tipo, um pouquinho mais do que Mediocre, talvez, né? Mas é uma carta que não me empolga, assim, pra ser muito sincero. Por último, por último, nós temos aí o Fel Beast Shriek, né? É custo 2, feitiço. Cada oponente escolhe uma criatura que ele controla. Você vira e atiça as criaturas escolhidas. Até o seu próximo turno, aquelas criaturas atacam cada combate que estiverem apta. Esse negócio de cada oponente escolher uma criatura é meio ruim, né? Que eles controlam é meio ruim. Podia ser você escolhe uma criatura. E ele tem Splice on to Instant or Sorcery. Isso é legal. Ao invés de você pagar 2, você pode pagar 4. Quando você conjurou uma instantânea ou feitiço, você paga 4 e revela essa carta. E aí, se você fizer, você adiciona os efeitos dela à carta que você jogou. Então, assim, você não perde essa carta. Só adiciona. Isso é legal. Isso é legal. Então, essa carta aqui talvez seja a carta mais interessante desse pack todo, na minha opinião, pela essa coisa diferenciada que ela tem e que a Uiza deslançou. Isso que eu acho que em Kamigawa, há muitos anos atrás, e tem muito tempo que ela não lança uma mecânica, uma habilidade parecida com essa, né? Então, assim, cara, a minha visão, tá, galera? Eu não tenho nenhum deck G-Sky, azul, branco e vermelho. São decks que jogam muito com mágicas instantâneas e feitiços. Eu curto bastante esse tipo de deck, de mecânica, mas eu não sou super fã. Por isso que eu não tenho nenhum deck desse estilo. Teria um deck desse estilo? Teria com certeza. Talvez se o Ondes Anéis tivesse uma carta melhor, se o Gandalf fosse uma carta melhor, talvez me motivaria mais a montar um deck desse estilo. Esse panorama, na minha visão, tá, galera? Não me faz ter vontade de comprá-lo nem pra montar um deck e nem pra colocar em decks que eu já tenho. Diferente dos outros panoramas que eu já analisei aqui no canal, tá? Diferente do panorama do Aragorn, que tem cartinhas legais e outras que dá vontade de montar um deck e tem no do Witch King também. Então, talvez esse panorama pra mim esteja ali no ranking ali o mais baixo, tá? Isso não quer dizer que ele não seja bom pra você. Pra mim, seria apenas uma questão de colecionismo. Eu acho que de todas essas cartas aqui, provavelmente eu pegaria todas elas, colocaria aqui no coisinha, aqui no porta cards, né? Nosso display. E aí, inclusive, eu vou até colocá-la aqui pra ver como é que ela ficaria. Eu não coloquei nenhuma das outras. Acho que esse vai ser o primeiro e o único que eu vou colocar. E aí é bom. Essas cartas têm o problema de elas serem foil e serem meio tortas, né? Então, esse problema acarreta das cartas não ficarem muito bem. Não ficam retas. E aí, talvez sim, vocês... A gente tenha que usar, né? Vocês, eu, sei lá. Tenhamos que usar uma fita, alguma coisinha, pra prender melhor. Ó, legal. Esbarrei aqui e as cartas não caíram. Isso é um ponto positivo. Esbarrei aqui no display e as cartas não caíram. Esse aqui de baixo tá difícil de encaixar. Não tá muito bom. Mas acho que eu consegui. Vamos de Gandalf agora. Gandalf, você vai ser mais fácil, meu amigo? Ou você vai me dar trabalho também? Não, foi mais fácil. E o último agora, Felbeast. Felbeast Shriek. Entrou. E olha aí. Temos aí o panorama bonito. Cara, é bonito. É bonito. Por mais que seja um papelão, né? Por mais que não seja um... Cara, por mais que seja um papelão, por mais que seja cartas tortas, foil tortas, ainda assim, é bem bonito. Vou até deixar aqui pra vocês, enquanto eu abra as outras. Esse aqui, gente, eu acho que eu vou deixar assim. Todos os outros eu vou deixar com as artes, né? com esses cartões, com as cartas de artes. Esse aqui eu acho que eu vou deixar com isso aqui e de repente tentar dar um destaque ali atrás no meu cenário. Vamos ver. Talvez em breve vocês vejam isso aqui no meu cenário. Agora vamos ao que interessa, né? Não é um bundle muito bom, mas quem sabe consigo abrir aqui algumas cartinhas que deixem esse bundle melhor, pelo menos do ponto de vista talvez financeiro. E aí, eu vou pedir pra vocês o seguinte, galera. Vocês... Uh, começamos bem, hein? Uma florestinha foil, legal. Legal, adoro. Carta foil, terreno foil. Sou apaixonado. Deixar aí o espaço dos comentários pra vocês deixarem a opinião de vocês. Se tem alguma carta dessas que te interessou, falar sobre a visão de vocês, né? Principalmente pra quem tem uma visão diferente da minha. Pra eu poder entender quais são as cartas legais e aonde vocês encaixariam essas cartas, né? Olha aí. Legolas Counter of Kills. Legolas Master Archer. Já abri esse cara na versão aí é... é... do... desse anel aqui, né? Do coisa. Podia ter aberto na versão dos panoramas, né? Mas não. E Rally at the Hornburg. Beleza. Uma carta rara apenas. Lembrando que esses boosters a gente pode abrir até... até quatro cartas raras. Abrir uma carta rara só nesses boosters é... é bem... bem... bem frustrante, assim. Bem... bem... bem ruim, né? Temos aqui uma arte dos orcs, ó. Bem legal. Então deixa aí nos comentários pra eu saber, né, galera? Se tem alguma carta dessas que vocês gostaram. Se vocês acham que não. Esse bando é muito legal por causa disso e disso e disso. Muito bom poder discutir com vocês e ver, né, visões diferentes. Às vezes vocês mudam até a minha opinião, cara, das coisas. Até a minha visão sobre algumas coisas quando vocês deixam comentários. Por isso que eu gosto muito aí quando vocês colocam a visão de vocês nos comentários. The Grey Havens. Legal. No começo do... Como é? Entra no campo de batalha da Scryon. Vira de ser uma mamãe de qualquer cor entre as lendárias no seu cemitério. Ok. Esse é um panorama que eu já terminei também. E Aragorn Company Leader. Custo 3,333. Toda vez que o anel tenta você. Se você escolher uma criatura que não seja o Aragorn Company Leader, você escolhe um marcador de iniciativa, vigilância, toque mortífero e lifelink. Coloca nele. E aí toda vez que você coloca um ou mais marcadores nele, você coloca cada um daqueles tipos de marcadores até uma outra criatura alvo. Maneira. Maneira. E Rising of the Day. Mais um booster apenas com uma carta rara. Cara, é isso. Não é o meu... Minha época de sorte, hein, galera. Pô, bem, bem, bem triste essa nova leva aí do Senhor dos Anéis. Ó, mais uma cartinha de arte bem legal. Essa daqui, na verdade, acho que tá ao contrário nessa aqui. Não. É, tá certo. Tava certo. É assim. Que é o Balrog caindo e puxando o Gandalf, né, com o chicote. Pô, bem legal, né? Pô, maneiríssima. Essa arte é maneiríssima. Se eu não me engano, é a arte do Gandalf. O Cinzento. Quer dizer, não sei se é o Cinzento, mas enfim, é uma arte do Gandalf. E eu não dei muita sorte, né? Não abri nenhuma carta muito legal, muito boa pra... pra Commander, muito cara, enfim. que fosse realmente agregar valor aí ao meu... à minha coleção, né? Não abri nenhuma carta de panorama que faltava pra minha coleção. Um The Shire, ok. É... Um Terreno Lendário. Entre o Campo de Batalha virada menos e você controla uma criatura lendária. Vira a Terreno Lendária verde, paga dois, é... vira uma criatura desvirada. Você controla e cria um token de comida. Bem bom pro deck de comidas, né, do Frodo e do Sam. Bem legal. Não vem naquele deck, então é uma cartinha boa, né? Pelo menos uma cartinha boa aí. E o Frodo, olha aí que beleza. Pô, finalmente, né? Finalmente, um booster, sete booster com mais de uma carta rara. Já é uma carta que eu tinha na minha coleção também, então já tem o Frodo na coleção. Não é uma carta que eu acho incrível. Talvez dê pra pensar em algum Commander ou outro pra colocar ele. Mas, enfim, é uma carta sem dúvida. E Elven Forsyth. Beleza. Por último, não foi tão ruim quanto o último, mas também não foi tão melhor assim. E ficamos por aqui com esse panorama que vai entrar ali no meu cenário, né, aqui desse jeitinho mesmo. Vou até ver quanto tempo que ele fica ali antes de começar a dobrar muito as cartas. E aí posso trazer pra vocês aqui depois o meu opinião sobre isso. e nos sete boosters que vieram, né, é aquela famosa roleta, né, pode vir uma coisa muito boa, pode vir, não vir. No meu caso, acho que foi ok, porém, esperava mais. Mas o que eu espero agora é que vocês deixem o like nesse vídeo, deixem o comentário. Se não são inscritos ou inscritas, se inscrevam aí e ativem o sininho se não quiserem perder o próximo vídeo ou mais vídeos, seja de novidades do Senhor dos Anéis com Magic ou de outros, né, assuntos aí do mundo de Magic The Gathering. Lembrando que a gente sempre traz as notícias, as novidades do jogo, gameplays, dicas, tem muita coisa aqui no canal legal. Espero que vocês curtam. Se vocês estão chegando agora, dê uma chance aí pra conhecer mais esse canal. Tem muito vídeo aí, são quase nove anos aí de canal no YouTube com muito vídeo, quase mil vídeos pra vocês. Espero que vocês curtam muito aí o canal. Beleza? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não esqueçam de dar um pulinho lá no site da Epic Game, beleza? O link tá na descrição se forem comprar cards avulsos. Utilize o cupom PLANINOUT. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo no coração e até a próxima. Valeu!